companheiros e companheiros sejam muito bem vindos a mais um episódio de overwatch e eu andei dando uma jogadrinha esse dia né óbvio que não muito mas é tô curtindo o estilo do jogo tô gostando muito mais é só do esse esquema de time né de a gente montar o time eu tô achando muito bacana né que não precisa ser e eu não sou muito bom em fps né então sei lá para mim funciona ser tanque por exemplo gostei de jogar com Winston demais atacar é para atacar então eu vou desenhata tá o episódio de hoje vai ser desenhata assiste vamos embora vou dar assistência para o meu povo aí enquanto metralho a cabeça da galera também porque zeniata é ataque também tá achando que zeniata tá com a gente aí um monte de robô né que é uma coisa mais linda do que esse monte de robô mais linda e simbora aí filho alguém pega um tanque pelo amor de deus é bom demais que esse personagem ele cura olha curando galera curando rapaze e além de curar ele tem esse ataque aqui ó vai juntando as bolinha aí vai mirando alguém bom demais e tem o ézinho dele que lança uma bolinha de energia ruim na galera joga um jogo voodoo rapaze vai para minha filha sou absurda vai lá eu vou por aqui meu amigo junk rat vai para o outro lado aqui eu não sou muito potente não já coloquei ele uma macumba na rapaze na rapaze desculpa preconceito galera eu sei que uma macumba não tem nada a ver com isso mas é modo de é modo de falar vocês entendem cura aí filho e eu tenho que defender ou atacar essa a tem que capturar e defender tudo bem me mata não não me mata não alguém mata esse safado aí por favor ah bosta tudo bem meu foco não é ataque meu foco é suporte não tem problema eu vou focar em curar eu vou focar não lançar os debaços que precisa lançar entendeu e é isso que eu vou cober eu disse que eu vou focar é porque não é um dia eu da caça outro dia da pesca isso mesmo e esse é o ditado quase certeza e eles tem um zeniata no time deles também e tem um zeniata no time deles também que tá xarope e aí Qura e I far E aí E aí E aí E aí E aí Matei um Vamos embora Oba Basto, maldito Tudo bem, não tem problema Ah, eu estou mudo até porque eu estou nervoso Porque eu estou nervoso Porra, mas o ultimate do Bastion também é nervoso, né galera É complicado Lidar com aquele ultimate O rapaz vira um canhão, um tanque, absurdo Vai filha, vai Pharah Vai Pharah Todos, somos todos Pharah Muito bem Matei um camarada ali Não Sou bem, obrigado Obrigado, filha Meu filho ali me ajudou muito Cadê, meu amigo? Vem aqui Minha amiga May Botei pra você ali Uma orbe Uma orbe Socorro Me ajuda, Pharah Pegou uma cura aqui Tá tenso, tá tenso A gente vai perder Esse episódio Certeza É Ah, não deu jeito Tudo bem, vamos lá Round 2 Round 2 Eu queria Eu queria Eu queria só fazer um bom trabalho curando a galera Se eu fizer um bom trabalho curando a galera, eu estou feliz Não é isso? Temos um Temos um Bastion Vai Bastion Seu safado Seu cachorro Seu cachorrão Seu louco Vai Eu acho que Suporte Só temos eu no time Ah, esse time também Que só quer saber de matar coisa Obrigado, gente Obrigado Cura aí, filha Quem foi isso? Bastion É o Bastion de novo Entendeu? Tem jeito, né, galera? Bastion é cabuloso Achei cabuloso mesmo Não tem jeito, não Vai lá, filha Pharah Vai, Pharah Não, não permita Ah, não Capturamos Capturamos? Não Não A gente perdeu Tudo bem Você poderia fazer Alguma coisa Seu inútil É Ah, curei o rapaz Ah, bosta Esse cara tá me marcando Não tá, não? Tá marcando um pouco Ele tá marcando um pouco Esse safado Vai, Bastion Faz alguma coisa pra gente Aí Ah, gente Esse jogo tá foda Esse jogo tá foda Acho que a gente não vai levar ele, não Acho que tudo bem Acho que tudo bem Vou ficar aí triste Vai lá Vai lá Pharah Cadê os inimigos? Eita porra Tá caralho Ripper Como é que eu matei esse Ripper? Desconheço Ah, óbvio que vem Um Um caralho Do Genji Me fazer feliz Galera, não era esse meu foco? Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Eu deixo Bastion Sério, cara Vai comigo, cara Tá comigo que tá com Deus Vambora 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 Rolou? O ativo é nosso Vamos embora Se a gente conseguir segurar um pouquinho Deu A D Bastion Maldito Caralho Esse Bastion É cabuloso Bate muito apelão. Na verdade, essa é a grande verdade. Bate muito apelão. Over time. Simbora. 99,99. Galera, vamos pegar, por favor. Nunca pedi nada. Para vocês. Calma, Bate. Ai, caralho. Nosso baixo morreu. Vai lá, capitão. Bate. Bate, por favor. Ai, filha Vai dar bom Ganhamos o round, maravilha Ah, beleza Ah, tá ficando tenso Tá ficando tenso São três rounds, mano Ô, louco Vamos nessa Grande, bastion Seguinte, vou conversar comigo aqui Velho, eficiência Obrigado Ah, velho Que nervoso Vai, Farah Feio em você, cara Vai, 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 vai Bota a cara lá e vamos embora Tá com a cura aí, grande Vamos pra Botar pra lascar mesmo Vamos embora Já tem um camarada lá Se fodendo Eu não consigo ver quem tá me atirando Menos coisa Ah, achei Achei, achei, achei Filha da puta Ai, que bosta Ah, mas ela tava com uma mercy Do lado dela ali Se bem que eu tinha quase certeza Que tinha alguém me curando também Eu não sei Eu gostaria de poder me curar Que nem o Bastion Bastion é maravilhoso Ah, o Hanzo aí Seria bom se desse pra segurar Esse Shard Ah, bosta Bora galera, bora galera, bora galera Ai, tentei acabar com o suporte deles Mas não dei Porque ninguém me ama Meu Deus, perdemos esse Perdemos Perdemos de lavada Nossa, agora que eu fui olhar Falou Era isso aí mesmo, galera Ó Acabou Defeat Ah, vergonhoso Mas é isso aí, ó Zenyatta Se você curtiu o Zenyatta Ele é muito bom mesmo Você curtiu porque ele é foda Adorei o Zenyatta Adoro Ah, é óbvio, né, Hugo Porra Cacete, viu, velho Matando a galera Todinha aí Moendo Todo mundo aí Me moeu ali, ó Fui eu Que fui embora ali Ah, loucura Mas olha aí Olha aí Lindone ali, ó Filho Muito obrigado Né Ninguém vai me encomendar, não? Eu vou me encomendar, então Eu quero que se dane Se ninguém vai me encomendar Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aí A parada E Até a próxima Fui!